Diz assim a palavra do Senhor, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgares sereis julgados e com a medida com quem tiver desmedido vos medirão também. Todo aquele que julgou nesta noite, num culto de jovem, não está aqui por olhar para a vida de um jovem e achar que um jovem não tem algo de Deus para entregar está perdido. Ficou em casa, julgou que a juventude não tinha nada de Deus para entregar, este está perdido, porque assim Deus também o julgará. Diz a palavra do Senhor, ninguém despreze a tua mocidade, ninguém despreze a mocidade, nesse tempo ninguém despreze a mocidade, olha para a juventude, tudo pequenininho, com frio, mas estão na casa do Senhor adorando. Deus vai levantar uma geração de jovens adoradores. Eu julgava o corpo do corpo de Cristo. Graças a Deus! Oh, glória a Deus! Deus é poderoso! Senhor nosso Deus e Pai, nós nos reunimos uma vez mais na casa do Senhor, para glorificar o Senhor como Deus, como o Senhor das nossas vidas, Pai. Queremos render ao Senhor toda honra, glória, adoração, louvor, gratidão, porque é uma rica oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede nesta noite fria de estar na casa do Senhor. Ainda há, Senhor, esta porta aberta, Senhor. Ainda há, Senhor, salvação para alguém que chegar aqui abatido, cansado, angustiado. Ainda há, Senhor, palavra do Senhor na terra. Ainda há, Senhor, Deus de poder. Ainda há vasos, Pai, na Tua presença. Deus de poder, Deus de glória. Nós entregamos ao Senhor a direção deste trabalho nesta noite, Pai. Espírito Santo, já tens liberdade para trabalhar em nosso meio, para batizar os jovens no Teu Espírito, Senhor. Vai batizando, vai soltando a linha estranha, Senhor. Vai curando, Pai. Vai curando enfermidades, Pai, na alma e no Espírito. Vai colocando por terra toda barreira e vai aquecendo, Senhor, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração com a presença do Teu Espírito. Que toda barreira desta noite o Senhor coloque por terra no nome de Jesus Cristo, Pai, e que haja a liberdade do Teu Espírito, Senhor, para fazer segundo a Tua vontade do Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Toma Teu assento e glorifique ao Senhor nesta noite, porque o Senhor já se faz presente em nosso meio. Glória a Deus. Quero pedir para a minha esposa, vai estar passando, vai estar adorando ao Senhor com louvor da árvore. A armadoria diz também, vai estar passando ao Senhor e adorando ao Senhor com louvor da árvore. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando o Senhor meu voltar Hoje ele foi para o céu E ele fez bênção Sim, eu odiarei Por essa terra além Eu adivinarei A muita vontade, amém Vai, sabe o Senhor Ao qual eu desejo ter Ele é tudo pra mim E sem ele eu não posso viver Bela, bela esperança Os que deixiam por ti Pois ele fez a reforça Ele só tem contrário Os que procuram chegar Ao teu regaço ao oceano E serão libertar E de toda tentação Sim, eu odiarei Por essa terra além Eu adivinarei Eu adivinarei A muita vontade, amém Qual está meu bom Senhor Ao qual eu desejo ter Eu adivinarei Ele é tudo pra mim E sem ele eu não posso viver E as sagrado escondendo E as sagradas que curam Que são por nós os pés Daqueles que novas rosas Levantam para os fiéis E assim, eu odeio E sem ele eu não posso viver E eu não posso viver E sem ele eu não posso viver Deus é a terra, Deus é a terra Vem lá, terminarei As muitas lutas de alguém Vai estar, meu bom Senhor Ao qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim Sem Ele eu não posso viver Número 3 Plena paz e santo gozo Dei em Ti, ó meu Jesus Pois eu vi em Sua morte Sobre a cruz O Senhor só confiando Neste mundo que vem Seu bom ano Aleluia, salveu bem Ó, glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu rei, meu pastor Glória ao meu Senhor Com os anjos que roubam Eu também roubarei E entoando Aleluia, salveu bem O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim Pois sua graça Pois sua graça me encheu de amor sem fim Meu Jesus Deus que roubam Eu também roubarei E eu dou a lua Aleluia, salveu bem E eu dou a lua E eu dou a lua E eu dou a lua Eu também roubarei E eu dou a lua E eu dou a lua Aleluia, salveu bem Ó, glória ao meu rei Quando o povo Israel grita Com Jesus se concentrai Dando glórias Ao seu nome sem cessar Neste tempo Céu e queda A você a desnaguei E eu dou a lua Aleluia, salveu bem Ó, glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu rei Meu pastor E meu senhor Como os anjos Me olhou Meu caminho Louvo a lua E eu dou a lua Aleluia, salveu bem Glória a Deus Aleluia, salveu bem Glória a Deus Aleluia, salveu bem Aleluia, salveu bem Glória a Deus Aleluia, salveu bem Glória ao meu rei Até a vida do Senhor Nós vamos dando glória A Deus e aleluia Sobre a terra E vamos Palmilhando a terra Amo caminhando Sobre a terra Porque a vida diz que é A final do nosso descanso Então nós precisamos Caminhar Tranquilo Quando o povo estava para Atravessar do Egito O mar Eles pararam ali no peco Sem saída ali De frente de Piairote E ali Deus fala Para eles marcharem Enquanto o crente estiver marchando O adversário não alcançará ele Enquanto o crente estiver em pé e marchando Só tem uma maneira de o adversário alcançar o cristão É se ele estiver parado Se ele estiver parado ele será alcançado Caso contrário Enquanto você estiver marchando O adversário não alcançará É uma maravilha isso Então estamos protegidos pelo Senhor Glória a Deus Nosso pastor vai estar fazendo essa apresentação A missionária Raquel passa e adora ao Senhor Com a saudação e mais uma adoração Glória a Deus irmãos Amém Glória a Deus Glória a Deus Você tão com frio a receita é da glória que passa Aleluia Esprevendo para dar uns 500 glória a Deus Para tu ver se não soma Amém Glória a Deus Eu esprementei e dá glória a Deus Que hora eu vou ficar aqui né O pai disse que era a noite inteira Eu disse Vamos amanhecer Eu vou dormir aqui Eu pensei Eu vou dar glória Para ver o que é que vai acontecer Ela estava dando glória E eu comecei Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia E comecei a gostar Chegou no ponto Eu fui lá na glória Eu fui lá na glória Eu fui lá na glória E de repente Eu não me aguentei mais E comecei a dar glória E aleluia E eu senti algo na minha vida Aleluia Que mudou Muita coisa dentro de mim Acredito que aquela noite Foi a noite que eu recebi O Espírito de Deus Na minha vida Aleluia Transformou minha vida Sinto que há algo diferente Na tua vida Tu começa na glória Do quem sabe que ele é a vovô E nunca teve uma experiência Do que é da glória Comece hoje Na glória Não, não vou na glória Mas é o que na igreja? Na glória Não precisa vir à igreja Para cantar O teu glória O teu aleluia Vai gerar oportunidade Para você cantar Para você pregar Para você evangelizar Isso chega a isso aqui É só você na glória Quero ver o diabo Tirar um jovem De dentro da igreja Dando glória Aleluia Eu quero ver pra crer Porque ele se enche de Deus Agora se tu e minha igreja Começar a cremer Começa a esfriar os pés Vai esfriando E quando vem esfriar tudo E morre Dá glória pra você ver Você não vai mudar tua vida Agora eu nunca consegui Falar em língua Mas tu nunca Nem glória Se desse glória As coisas se abriam pra você E conforme eu estou lhe andando glória Falando em língua Profetizando E o mistério acontece Aleluia Glória a Deus As igrejas no passado Não testem conhecimento As pessoas que começaram a igreja no passado Não sabiam nem ler Não sabiam escrever Só no tetão Não sabiam montar Uma mensagem Mas eles sabiam Da glória Dizem aleluia Dizem que o sangue de Jesus Tem poder Estas coisas eles sabiam Agora nós aprendemos a ler Agora nós aprendemos a montar mensagem Prega bem Mas não temos mais glória Nem aleluia Nem que peça Na glória Na glória Na glória Não canta em lar Porque é isso Vamos voltar na glória Quando voltamos pra igreja aqui Vamos lá Eu e o pastor E o irmão Gómez Dava glória De rachar Essa igreja não cresceu Com conhecimento Porque ela não tinha Não cresceu com sabedoria Porque ela não tinha Mas ela sabia da glória Aleluia Por que tu dá glória Porque eu aprendi da glória Eu aprendi quando eu tinha 14 anos Da glória Eu venho tendo glória E se eu ficar com 90 Eu vou na glória também Aleluia Na glória O teu problema é tudo gerado Por falta de glória Aham Mas se um jovem Se encher de Deus Ele não vai ter falta de nada Sabe por que os jovens ficam mal? Porque estão vazios de Deus Escutaram o que eu disse Irmãos? Ouves Escutaram? Por falta de Deus Por falta de glória Falta de Deus Aleluia E não é só vocês Que estão em 7, 8 aqui não Isso é o Brasil todo O mundo todo Estão tudo perdidos Por falta de glória Falta de adoração Tem um primo Que veio na igreja Aqui irmãos É uma vergonha A igreja olhar para ele Aqui no altar Não dá o glória E parece que eu estou Orcendo para os outros pecados Mas não É o fim do mundo Vemos o pai Eu vou sair da igreja Para dar glória Vida aí para Deus A bênção do glória Eu estou glória trabalhando Eu estou glória de capacete Sempre dando glória Amém? Vamos dar um enri Então Sois Bem-vindo Em nome do Senhor Jesus Sois Sempre vocês são bem-vindos Visitante Sejas bem-vindo Sua presença É um prazer Eu vou sair da igreja Eu vou sair da igreja Eu te amo Eu te amo Eu te amo Foi assim, nós devemos viver assim, as minhas fontes estão cheias, das suas bênçãos, as minhas fontes estão cheias, das suas bênçãos. E todo aquele que eu tocar é abençoado será, e todo aquele que eu tocar é abençoado será, as minhas fontes estão cheias, das suas bênçãos. Amém! Amém! Glória a Deus! As minhas fontes estão cheias, das suas bênçãos, as minhas fontes estão cheias, das suas bênçãos. E nós estamos na casa do Senhor nesta noite, guardados e protegidos pelo Senhor, então vamos aproveitar para adorar a Ele, pelos muitos livramentos e pela sua bondade infinita sobre as nossas vidas. Vamos cantar aquela adoração que diz, mãos ensanguentadas e peça para essas mãos te tocar na sua vida nesta noite. Mandar embora todo o mal que atormenta a tua vida, mandar embora a insatisfação pelas coisas ou de estar neste lugar nesta noite. Manda embora, resista a tristeza, resista a dor e a canseira e somente adore ao Senhor nesta noite. Amém! 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 A cruz Vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem tocar em mim Sim, vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem tocar em mim Sim, vem tocar em mim Vão ser santo e caras de Jesus Vão ser santo e caras de Jesus Vão ser santo e caras de Jesus Vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem tocar em mim Sim, vem tocar em mim Vem tocar em mim Sim, vem tocar em mim Aleluia 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 Glória a Deus Aleu Eu, meu Deus quando Cristo se entrega na cruz do Calvário é meu Deus nesse louvor o sangue escorria e o povo julgava que ele merecia ser morto e o povo olhava e julgava que ele merecia ser morto e mandaram crucificar o Senhor o povo julgou que Cristo merecia ser morto e ele foi morto para dar vida para aqueles que o mataram para dar vida para os pecadores ou julgar as pessoas é um negócio muito complicado uma vez eu olhei nós olhamos eu e minha esposa olhamos para um senhorzinho pastor um senhorzinho bem velhinho e eles pediram para ele cantar a saudação e nós olhamos para ele mas o que vai sair daquele homemzinho um senhor já velhinho o que vai sair dele e ele pegou aquele microfone e começou mas que calor é este de volta do altar e começou a marchar e pegou fogo na igreja porque havia Deus na vida dele e nós julgávamos que não tinha nada na vida dele como nós somos como nós enxergamos Deus não enxerga deste jeito ainda bem que Deus não enxerga quando o profeta foi ungir na casa de Jessé um rei sobre Israel mas Deus já havia escolhido eu vi provido um rei e Davi já estava lá no campo ainda e Deus já tinha se provido um rei então manda o profeta ir lá e o Ugi o filho de Jessé e quando o profeta chega e olha para a aparência dos outros filhos que ele tinha disse certamente está aqui ó o escolhido senhor e Deus disse não meu Deus eu não vejo eu não vejo desta forma eu não vejo como o homem vê graças a Deus eu enxergo o que está dentro nem o Deus Deus enxerga o que está dentro Deus olhou para você e viu o que estava dentro de você muitas vezes Deus vê uma alma batida uma alma cansada uma alma flipe que não aguenta mais uma alma arrebentada e daí ele disse eu vou ajudar é meu pai e entra com providência e fale o meio de você escutar a palavra é meu Deus Deus tem o jeito certo de trabalhar na minha vida e na tua vida é meu Deus de quebrar o coração duro e fazer nós chegar do jeito que ele quer que nós fomos vai moldando vai lapidando e vai tirando as imperfeições quando Deus disse que nós somos uma vara e se nós estivermos ligados nele nós daremos fruto e como ele tira uma vara na mão de Deus ele vai vai tirando os caroços daquela vara vai limpando ela e dali ele faz uma flecha e ele vai tirando aqueles carocinhos ali vai tirando os nozinhos daquela vara e deixa ela bem retinha depois ele bota na aljava no olho e quando ele atirar vai acertar no alvo certo quando você for enviado por Deus você vai alcançar o objetivo certo você vai alcançar a pessoa certa você pode estar lá no mato aí embaixo pode as pessoas não te acreditar ainda mas tu está no olho quando você for lançado você vai acertar o alvo porque você está no lugar certo está na mão certa ele vai aperfeiçoar a tua vida pra você ficar perfeito nas mãos do Senhor Débora vai estar passando vai estar trazendo uma salvação para a igreja a Beatriz também que vai estar passando trazendo a salvação para a igreja logo após apurar o passo e adora com dois louvores Aleluia 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 Salva todos capazes do Senhor Amém Amém Apocalipse 2 e 4 Porém tenho uma coisa contra vocês é que agora vocês não me amam mais como me amavam no princípio eu estava percebendo que a nossa geração está bem estranha antes era tudo diferente e era mesmo eu não estou brincando até quando eu era criança era diferente quando a gente vinha para o culto a gente sentava nos primeiros bancos tipo a gente era pequenininho que nem a Bela que nem ele a gente sentava nos primeiros bancos e a gente olhava os irmãos pregando e a gente dizia eu quero ser pregador a gente olhava as pessoas cantando e dizia eu quero cantar e agora eu não vejo mais isso eu não vejo uma criança me dizer que quer ser cantora ou uma criança me dizer que você quer ser pregador eles vêm da igreja por vir e eu acho que uma parte disso se perdeu a parte dos sonhos eu falei que a gente parou de sonhar que a gente parou de querer alguma coisa na vida da gente a gente está se perdendo a gente está perdendo os princípios a gente parou de querer ser algo para Deus a gente parou de querer vir na igreja para adorar a Deus a gente vem para a igreja a gente abre a boca a gente canta a gente não adora a Deus o principal a gente está perdendo não é vir aqui na frente cantar não é sentar no banco abrir a barca e falar o que está escrito ali é abrir o coração e adorar a Deus aqui mais para cima diz que eles sofreram tribulações e perseguições mas eles perderam o primeiro amor a gente perdeu o primeiro amor por tudo a gente perdeu o primeiro amor pela adoração a gente perdeu o primeiro amor pela oração a gente perdeu o primeiro amor por querer fazer algo para Deus agora quando chamam a gente para cantar a gente pensa poxa de novo quando chamam a gente para pegar a gente fala eu? não tinha outro? não é assim não era assim era um privilégio tão grande ser chamado para pegar era um privilégio tão grande ser chamado para cantar a gente esqueceu de tudo a gente perdeu o primeiro amor e eu acho que o que a gente precisa é ir lá para o Jeremias 18 e ser moldado de novo ser transformado num vaso novo e muita gente quando fala quando canta um rino dizendo quebra minha vida e me faça de novo fala eu não vou cantar isso porque eu não quero mas qual a necessidade então de você estar vindo para a igreja se você não quer ser moldado pelo moleiro então por que você vem para a igreja se você não quer ser moldado por ele nós não somos perfeitos e nunca vamos ser perfeitos eu tenho plena certeza que todos os dias do moleiro tem alguma coisa para nos moldar todos os dias ele tem alguma coisa para nos transformar então o que eu acho que o Espírito Santo quer falar nessa noite conosco é volte ao primeiro amor queira de novo sentir a minha presença queira de novo me adorar queira de novo a essência de tudo volte ao primeiro amor amém 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 glória a Deus 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 salta e graça a paz amém amém a minha palavra está em 2 Timóteo capítulo 3 versículo 14 2 Timóteo capítulo 3 2 Timóteo capítulo 3 versículo 14 nós devemos nós devemos nos lembrar daquilo que nós aprendemos desde a nossa juventude desde a nossa meninícia não devemos vir na igreja para perder tempo nós jovens vivemos aqui quarta, quinta, sexta os adultos também nós que vemos todos os domingos na casa do Senhor para aprender a palavra de Deus não devemos esquecer do que a gente já falou mas guardar sempre no nosso coração para que a gente possa ser salvo porque é por essa palavra que seremos julgados no dia em que nós somos arrebatados e subimos ao céu é verdade glória a Deus glória a Deus de ventura a gente passar e adorar o Senhor com dois louvores é meu Deus é meu Deus ousa como um só meu Deus aleluia primeiro a gente é Deus só me quarta amém amém Foi ele quem criou os pares Fundou os rios e suas margens E o rei Quem terá a honra de subir a ele E quem conhecerá sua morada Aquele que renunciar As mãos do coração guardar Será a partir da geração Que face a face o herói Abra-se, ó portais O rei da glória vem cair Eu não merecia dê-lo Mas ele achou pra servir Por isso eu quero adorar E vem fora que ele é senhor Além de tudo ele é rei E digno do meu amor Abra-se, ó portais O rei da glória vem cair Eu não merecia dê-lo Mas ele achou pra servir Por isso eu quero adorar E tem fora que ele é senhor Além de tudo ele é rei E digno do meu amor Quem traiu pra ver? rei da glória Rei da glória Rei da glória Mó Saturday Deus é rei nos eternos e nos rei rei da glória rei da glória forte poderoso é rei da glória e nos eternos e nos rei anuncia o portais correndo a glória vem aí eu prometi adeus mas ele irá sobrar sem fim por isso eu quero adorar e decora que ele é senhor além de tudo ele é rei e seguindo o meu louvor anuncia o portais com ele a glória vem aí eu não merecia Deus mas ele é o seu caça em mim por isso eu quero adorar e decora que ele é senhor além de tudo ele é rei e seguindo o meu louvor rei da glória 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 forte e poderoso é senhor dos exércitos e rei aleluia 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 ajuda meu pai esse adolescente jovem lhe adorar ai do teu espírito sobre a vida deles e depois distribui todo para eles eles precisam perceber o teu espírito para a gente voltar me dar barato e depois sentar aí no chão meu Deus ei suma agora meu Deus mesmo meu Deus ai meu Deus ai meu Deus ai meu Deus sei que o chão não é o meu lugar estou cansado dessa escritão é por isso que eu te espero é por isso que eu te clamo e onde está ali meu Deus te amo é o meu não é o meu ó queria tanto olhar pro céu contemplar a minha bênção do meu Deus diferente na atitude que também eu queria tanto receber a cura é o milagre E eu quero pedir na areia o seu nome com muita fé E ele me atenderá de bom para viver Pabra, pabra os meus olhos, vai me avisar Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz um milagre Pabra, pabra os meus olhos, vai me avisar Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz um milagre Pabra, pabra os meus olhos, vai me avisar Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz um milagre E a dor, eu vou receber a cura, um milagre E eu quero pedir na areia o seu nome com muita fé E ele me atenderá de bom para viver Pabra, pabra os meus olhos, vai me avisar Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz um milagre Pabra, pabra os meus olhos, vai me avisar Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz um milagre Pabra, pabra, pabra os meus olhos, vai me avisar Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz um milagre Pabra, 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 pabra é Pabra, pabra, pabra é Abra, abra os teus olhos, dá-me avisar Eu preciso ver, eu quero ver, aquele que faz um milagre Abra, abra os teus olhos, dá-me avisar Eu preciso ver, eu quero ver, aquele que faz um milagre Abra, abra os teus olhos, dá-me avisar Eu preciso ver, eu quero ver, aquele que faz um milagre Abra, abra os teus olhos, dá-me avisar Aleluia, glória a Deus, aleluia Aleluia, glória a Deus Que Deus possa abrir os nossos olhos espirituais É, meu Deus Para nós contemplar a presença e a grandeza desse Deus Aleluia Quero pedir para o irmão Aldomir Vai estar passando, vai estar orando sobre os ofertantes da casa do Senhor E a Beatriz e a Débora adoram o Senhor enquanto recordem ao fé É, meu Deus Glória a Deus Glória a Deus Deus é poderoso Espírito de Deus Clamado em todos os corações É, meu Deus Aleluia Aleluia Que o Senhor dá a igreja com a paz, Senhor Amém Amém Abra a tua vida em Livro de Malaquias 3 e 10 Palavra bastante conhecida Se eu não diz em minha oferta Aleluia Demos graças a Deus Então por mais um culto Poder estar na casa do Senhor Malaquias 3 e 10 Aleluia A senhora diz Trazei todos os dias a casa do tesouro Para que haja mantimento na minha casa E depois fazeis provas de mim Diz o Senhor nos exércitos E se eu não vós abrir a janela do céu E não derramar sobre vós uma bênção tal Que dela vós adevenha maior a bastança O 11 E por causa de vós repreenderei o devorador Para que não vós consuma o fruto da terra E a vida e do campo Não vós serais terem Diz o Senhor dos exércitos Aleluia Então A palavra do Senhor nos diz Que por causa de vós Ele repreenderá o devorador Então se você tem para ofertar nesta noite Oferte Se não tem Não fique triste Mas oferte teu culto ao Senhor Teu glória a Deus Teu aleluia E da próxima vez o Senhor pode abrir uma porta Para você ofertar Meu Deus do Deus eterno e maravilhoso Pai Graças a nós te damos o Senhor Por esse momento Que o Senhor nos concedeu Senhor E orar pelos ofertantes Dizimistas Mantenedores Senhor Da tua obra Eu nos pedi que o Senhor Venha abrir a janela do céu Como diz a tua palavra E derramar Senhor sobre vós Uma bênção tal Que dela dê vós A maior abastança Senhor Sobre aquilo que vai desimar Sobre aquilo que vai ofertar Pai nesta noite Meu Deus Aquele que não tiver para ofertar Nesta noite Senhor Que não fique triste Pai Que o Senhor possa abrir a janela Senhor Na próxima vez Que possa ter para desimar Para ofertar A tua casa Senhor Venha pessoal também A cozinha missionária A rádio As missionárias Senhor Contribui de uma maneira Ou de outra Senhor Abençoa a continuação De se culto Usa quem vai ministrar Pai a tua palavra Não deixe partar O pão e a água Senhor Nas vossas mesas Em nome de Jesus Amém Aleluia Oh Aleluia Só dá para usar a igreja Capaz Senhor Amém Oh Aleluia Nenhuma palavra A palavra para vencer Não desanime Porque você pediu adeus Eu juro que já estava devido É É meu Deus Nesses dias Deus te viu chorar Nunca me escondido Você não consegue a falar Eu só ouvi seus gemidos Sim, meu Deus! Mas o Deus que vem e criou aqui Sabe de tudo Sim, meu Deus! Ele me mandou falar que vai Mudar o seu rumo Sim, meu Deus! Ele me mandou o seu som Pra sua alma Enxugue esta palavra Eu sei que essa luta logo vai passar 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 Ele me mandou o seu som Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele me mandou o seu som Ele me mandou o seu som Eu sei que essa luta logo vai passar 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 A casa dele só para dar glória a Deus Tirou da cadeia Uma pessoa e colocou Na casa do Senhor só para dar glória a Deus E essa pessoa Sentava no último banco da congregação Mas ele dava glória a Deus O culto inteiro Eu conheço um jovem na igreja Que tem pouco pulmão Mas ele grita glória a Deus o culto inteiro Na cidade de Parolé 28% do pulmão só Mas ele não para dar glória a Deus É maravilhoso sentar do lado daquele homem Só 28% do pulmão Ia dar glória a Deus a noite inteira E vocês tem 100% Dê glória a Deus Quando Deus tirou aquele homem da cadeia O profeta entregou ele da cadeia Eu vou tirar você daqui Para você ir para a minha casa Só para te dar glória a Deus E ele sentou no último banco Porque ele dá glória a Deus O culto inteiro E ele incomodava a igreja Ele incomodava a igreja A igreja não suportava mais Aquele homem lá dentro da congregação Quando chega um pastor novo Na congregação Os membros chegam lá O pastor Esse homem aqui Nós temos que falar Porque esse homem Porque esse homem que tem que botar em disciplina Ele incomoda a igreja Ele perturba aqui dentro da igreja Porque ele não sossega Ele corre nos corredores da igreja E daí o pastor ia assumir a congregação Ele disse Ele pode deixar para mim Eu vou disciplinar ele Então ele foi para casa E conversou com a esposa dele E a esposa dele aconselhou ele Antes de você botar em disciplina Primeiro você visita ele E vê porque ele faz desta forma Então o pastor Foi visitar aquele homem Ele morava em uma favela A última casa na rua Era a dele Para baixo tinha um peralzão É Deus Quando o pastor chegou Bateu palma na frente Uma cerquinha da arena farpada Ele gritou lá de dentro Quem está aí? Ele disse É o pastor O glória É meu Deus É o pastor entrou Entra pastor Aí o pastor entrou E o pastor já veio Para conversar com ele Porque ele fazia aquilo ali E quando o pastor Quis começar a conversa Ele disse Ô pastor Só um pouquinho Na minha casa Ela tem doutrina Quando nós entramos Na minha casa Nós fazemos oração E o pastor perguntou Por que tu gritou Glória a Deus Quando eu falei Lá no portão Que era eu Que estava aqui Porque faz sete anos Que eu estou congregando Naquela congregação E que eu estou orando Para receber a visita De alguém de lá E até hoje Ninguém me visitou E o senhor Nem começou a ser pastor Ali ainda E Deus mandou o senhor aqui É meu Deus Então aquele homem Morava naquela casinha Pequenininha Num peral para baixo E a casa dele Era só Uns gainho Que seguravam Dos pilar Na casa dele E quando o pastor Olha Perguntou assim Mas a tua casa Quando dá vento Tu não tem medo De estar aqui Essa casa vai cair Quando dá vento Ele disse Não A minha casa Foi edificada Na rocha Ela não tem como cair Não é o vento Que vai derrubar Ele pode bater nela Mas não vai cair E quando o pastor Foi iniciar novamente A conversa Para disciplinar O irmão O irmão Disse assim Só um pouquinho Pastor Levantou a camisa Disse assim Tá vendo Esses buracos Que eu tenho aqui Ele disse Sim eu tô vendo Eu tomei 16 tiros E eu só não morri Porque Deus tinha Um projeto Na minha vida Então o pastor Olhou assim Teve que engolir Um pouco Dali um pouco Quando o pastor Iniciou Conversa Só um pouquinho Pastor Deixa eu mostrar Aqui Do outro lado Eu tenho Oito facadas Aqui pastor Só não morri Porque Deus Tinha um projeto Na minha vida Então o pastor Não teve como Falar para aquele irmão Nem disciplinar ele Quando o pastor Foi sair de lá Eu o irmão Disse Só um pouquinho Pastor A minha casa Tem doutrina Quando a gente entra A gente ora Mas quando sai A gente ora também Então fez uma oração E o pastor Foi para casa Deus tinha mudado ele Deus tinha mudado A vida dele Ele tinha motivo Para glorificar o Senhor Será que você não tem motivo Para glorificar o Senhor Você não está vendo Deus não tem feito Maravilhas na tua vida Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Renda glória ao Senhor Deus está interessado Em teu aleluia Em teu glória a Deus É isso que Deus espera Quando nós viemos Na casa do Senhor Que nós glorificamos O seu glória Glória a Deus Graças a Deus Irmãos Graças a Deus Vamos ficar tranquilo Antes das nove Vamos embora Amém Graças a Deus Eu pensei Em casa Eu vou catiar uma palavra E se eu for pregar Vai ser um mistério Amém Abra a palavra do Senhor Em livro de João 8 Eu já vi muitos Pregar essa palavra Eu nunca preguei Mas é o que Deus quer Nessa noite Amém Amém Eu parece que eu Leio as palavras Mais difíceis De entregar Aleluia Mas Se você me perguntasse Hoje Como é que eu cheguei A ser ungido Amém Alguém tem curiosidade Que levanta a mão Se não Eu não vou falar Ninguém levantou Não vou mandar nada Amém Ah o vítulo Na pressão Mas ninguém Que levanta a mão Glória a Deus Eu cheguei a ser pastor Dando glória Amém É só o que eu tinha Na vida Se você quiser chegar Se mexer Vai ter que dar glória A glória É como o orbe Tu bota óleo O carrinho Para dentro e reinge Ele anda E que ninguém vê Amém Amém Está escrito assim Oito ou sete É como Insisteu Insistissem Perguntando-lhe Em direitore E disse Aquele que dentro de vós Está sem pecado Seja o primeiro A tirar A pedra Amém Amém Nós olhamos E vemos Uma dificuldade Tão grande De aceitar O pecador Amém Mário Abriu a palavra Já lendo Sobre julgar Tão difícil E o apóstolo Paulo Viu isso aqui Há quase dois mil anos Atrás Quando ele escreveu Romanos 14 15 Pode ver Que disse Vós que sois fortes Saber Suportar Os fracos Por que ele já estava escrevendo Isto Porque ele estava vendo Que a igreja Que estava edificada Em Roma Não queria aceitar as pessoas Porque elas tinham Defeito Eles não conseguiam De comunhão Com as pessoas Erradas Irmãos Nós Temos que Ter um sentimento De ser parecido Com Jesus Amém Por isso Que o apóstolo Paulo escreveu Um ponto rigorito É no primeira Carta Onze Primeiros Sete mil Se lindadores Como eu Sou de Cristo Por que Que nós Podíamos ser Como Paulo Porque Paulo Era parecido Com Jesus Agora Quem não é Parecido Com Jesus As pessoas Não podem ser Que nem ele Nem como ela Certamente Se tivesse Escrito No livro De Sara A Sara Deveria ter escrito Olha Vocês tem que ser Como eu Exemplo Exemplo Por isso Que está escrito Que é para as mulheres Tratar os esposos Como Sara Tratar no céu Posto Paulo Ouviu a fraqueza Das pessoas As pessoas Hoje querem ser Como o usador Da Globo O jogador De futebol O que mais Me entristece Eu estava sentado Aqui pensando Olha bem Pensado Aqui sentando Semana passada Era o mesmo problema Para mim de graça Nessa vez Eu liguei Para o rapaz Que tinha sido preso Eu liguei para o Raquel E o cara Me disse Diz que tu é O O O Alemão Parece que é E eu disse O Alemão Que eu falo com você Mas ele disse Mas quem é o Alemão Diz que era o Alemão O delegado Que prendeu ele Por isso O cara Tu me bota Uma fria Aí te liguei Pedi pernão Sem pressão Nenhuma Diz que se não Eu vou pedir pernão Para você É Eu disse Só que eu vejo Você É o cliente meu Que você Está parecido Nos traficantes Tu vão Para a cadeia Por ser traficante E você Pegou Os traficantes Isso que é isso Mas Diz que não Eu vendo Com os corpos Que vendem droga Primeiro O espírito Cabelo É E depois Eles usam Corrente E tudo Está igual Eu quero Só te avisar Que o espírito Da droga Está encarado Em você E você Precisa Provar Jesus Porque você Vai voltar Para lá De novo Eu disse Não 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 Só Estou te avisando Que os que vendem droga Estão assim Eu disse Ainda eles fazem A sobrancelha E estão no estalho No meio É quando recebe Outro espírito E hoje Eu estou vendo Pessoas Como ele Que frequentava Uma igreja Vivendo Uma vida Parecida Com o traficante E nós Temos que Suportar Os Padre Mas não Podemos Ser parecidos Com eles Que tu quer Ser Pastor Tu vai ter Que viver Uma vida De pastor Hoje Para ser Pastor Amanhã Aleluia Como tu vive Hoje É o que Não vai ser Amanhã Como tu ensina Teu filho Hoje É o que Ele vai ser Amanhã O que Tu está Motivando Teu filho A fazer É o que Ele vai ser Amanhã A igreja Não pode Rejeitar Mas só Que a igreja Não pode Ser Paz O que Tu quer Teu filho Seja Vocês Diam Me batir Com o grande De outra Igreja Porque ele Estava Criticando O povo Da congregação Cristã Porque os jovens Lá da congregação Cristã Eles usam Muito termo E a gente Vendo só Para eles Para as crianças De eles A gente Vendo termo Só para os filhos Da congregação Cristã Os Pepe Costal Dos Vete O que Pula Bate palma E grita Os filhos De eles Jantão Com o balan Vou pregar Aleluia Aleluia É E ele estava Criticando Em ideologia O ensinamento E a doutrina Deles Eu disse Não Irmão Eu e você Precisamos Ter vergonha E ensinar Os nossos A viver Como eles Porque quem é Exemplo Aqui na história É eles Eles São os campos Tu passa lá Na juventude Da congregação Cristã E tu vê O jovem deles Não adianta Me olhar Que o cara Vem Eu vou pregar Aleluia Eu só falo Que Deus Manda Eu estou falando O que Jesus Mandeu falar Para você Dessa noite Aleluia Tu passa lá Lá do lado Da nossa igreja Os estacionamentos Se encontram Os da congregação Vem daqui E os nossos Vão de cá Aleluia Mas tu passa lá Aleluia Tu vê de longe Quem é crente E quem não é crente Quem toca lá E quem não toca Quem dá glória lá E quem não dá glória Por que? Ai Eu já comecei a me esquentar E quando eu me esquento Eu começo a gostar O negócio Aleluia Glória a Deus A lágrima Se entra Na bagazinha Aleluia Nossa Aleluia Aleluia E os pentecostais Como foi com a Nebra E a Beatriz Pregaram no mesmo Seguimento Aleluia No caminho Os pentecostais Perderam essa graça Perderam esse comportamento E essa atitude No caminho Aleluia O Espírito De Deus Aleluia Aí perguntou Mas quem comprou Com a roupa Ah Foi meu pai A gente tinha sido Traficante Que tinha comprado A roupa Então malandro Que é Aleluia Aleluia Então por isso Que você Que é mãe de jovem Pai de jovem Aleluia Tu tem que pesar A balança O que realmente é Que tu quer Que o teu filho Seja Aleluia Se tu quer Que ele seja Pastora Tu vai ter que Comprar um cajado Pra ele E ensinar A orar A bíblia Aleluia Chejuar Aleluia E andar Como pastora E as pessoas É pra ele E se já começar A profetizar Olha o pastorzinho Ali E olha o pastorzinho Lá Olha a missionária Ali E olha a missionária Lá Aleluia O sim Que eu tenho Que eu tenho Que profetizar Que o meu filho Vai ser amanhã Aleluia Aleluia Não é pra julgar Mas é pra ver É pra enxergar É pra observar É pra acreditar Aleluia Aleluia Você tem Jesus Sabe que é noite Separado Acabado Arruinado É Segunda-feira Eu cheguei a firma Eu disse Olha Eu não posso mais Agora estar misturado Com vocês E me perdoe Treguei minha vida Pra Jesus Você canta Aleluia Você canta Aí meu patrão Ele disse Eu senti Que tu vai ser Pastor Você tem Jesus No sábado Na segunda Já estavam dizendo Na firma Que eu ia ser pastor Porque eu só cheguei E comecei a correr A ver pra igreja Aleluia Glória a Deus Bom dia Que eu me batizei Eu vi no batismo Dentro do ônibus Eu olhei pra praça E vi no evangelista Sapatiano E disse Olha Tu me pediu Oxe Pra que é Que tu ia servir E eu me dizer Que pra você Eu tenho um pouco De esperando Ali na frente E eu me chamei Pra ser pastor Aleluia De aquela maneira Eu não sei Quem sabe Eu prego Pra pastores Hoje sentado aqui Quem sabe Eu prego Pra missionárias Esposa de pastores Mulheres que vão pregar Pro mundo Vão cantar Pro mundo ainda Eu não sei Pra quem Tô pregando Já sei Que eu tô pregando A Bíblia Pra quem quer Aleluia Aleluia Eu não posso te julgar Mas eu posso te ajudar Eu não posso te tirar Da igreja Mas eu posso te mostrar Como tu deve ser Abraçado na igreja Porque tem pessoas Que são rejeitadas A igreja E não sei por quê Aleluia Aleluia Do verdadeiro servo de Deus Do verdadeiro servo de Deus Aleluia Eu fazia tempo Que eu não via ninguém Da igreja Meia Olha irmãos Eu tenho uma Eu quero de criança Legal pra vender Sabe quanto tempo Na loja Já tá na loja Mais de seis anos Não vendo mais nenhuma Porque os pais Não compram Porque é caro Aleluia Mas caras outras coisas Eu não faço Eles usam calça de brim De cento e poucos reais Camisa de oitenta Jaqueta de duzentos Mas estão vendo mais nenhum terno O que aconteceu Um milagre E eu não vou falar Aleluia Porque a glória de Deus Saiu das igrejas Aleluia E ainda não tem como voltar Porque quando prego A mensagem dessa Os pais viriam me ajudar Na glória E se é verdade Usa Deus Fala Deus Eles ficam bravos Me julgando Me julgando Me julgando Pois que Deus Ela tomou A rirazou Aleluia 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 Carabacabamba E ela vai assim Jesus está mandando Aleluia Aleluia Quebrada Cheia de pecado Vida arruinada Falida O pecado de adultério Diga de ser apedrejada Diga de ser arrastada Para fora dos tempos de Israel Para os demais não se contaminar Aleluia, pirado rápido Pouco joguei as pedras para matar E os chocaram Olha quantas pessoas estão me assistindo Aguenta aí Não sai daí que Deus vai falar com você Aguenta aí Segura aí pela internet Aleluia Do céu tem a vida arrastada Quebrada para matá-lo E Jesus diz quem não tem pecado Atire a primeira pedra O que ele estava dizendo para o povo Cuenta os fracos da fé Resista os quebrados Resista os adultos Os mentirosos Aleluia Isso é verdade Aleluia Aleluia Eu sei que nem Jesus Se coloque em pé E te cantar Se quer nem Jesus Aleluia Se quer nem Jesus Igual Jesus Parecido com Jesus Aleluia Como é que tu quer ser uma cantora Se tu não anda que nem um cantor Como é que tu quer ser um cantor Se tu não anda que nem ele Tu não fala que nem ele Tu não age que nem ele Como é que tu quer ser Eu te pergunto nesta noite Como é que tu quer gravar CD Se ele é ensaiado e ensaia Como é que tu quer pregar Se ele é bíblia Como é que ninguém expulsa demônio Se a Bíblia diz que tem casca de demônio Que só sai com jejum Na samba Como é que tu vai fazer Não, 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 não sai Não, não, não sai A Bíblia só sai com jejum Igual a samba Porque eles têm que obedecer O homem de Deus Tem que obedecer Amém A hora que eu vou dar sangue Tem que sair Você vai dar aquela boca Tem que lá Tem que Eles gringam e dizem que não Mas tem que Tem que, tem que, tem que obedecer Aleluia Que nem quem você quer ser Quando você usa Uma roupa parecida com alguém Tudo aquilo que você queria É aquela pessoa Tu sabe Tu sabe se aquela pessoa É bem macho Um bem filho Tu sabe Quem sabe É um bichão louco Tem filho de crente Tem um filho de crente Tem que botar no nome de pessoas Que tem uma vida de fama Uma beleza E um demônio Tem que ser quebrado A maldição Senão teu filho Vai ser igual Aquela pessoa Que tu gostaria que fosse Tu que escolheu isso Pra ele e pra ela Tu que desejou isso Tu que queria E Deus a pende A súplica da pessoa A intenção Deus a pende Quem sabe Quem sabe viu Quando tu ouviu Outra Globo SBT O chuchucão fazendo papel Lá na novela E tu gostava Tanto Mas nem macho era E tu disse Vou botar o nome do meu filho Vou botar o nome da minha filha Agora veio pra igreja Com o nome do homem Com o nome do homossexual E do malésimo Que quer que seja Pastor e cantor Nem quebrou a maldição Atrasa ainda Que tem que ser Arrebentada Quem sabe Tô sendo crente Mulher de Deus Pregava e fazia Arrebentada Na igreja E agora Com esse problema Vai ter que se humilhar Ai, irmãos O que é arrependimento Arrependimento Não é dizer que se arrependeu Eu olhar pra Raquel E se eu me arrependo Do que eu fiz com a Raquel Quando nós Éramos casados E eu tava no mundo Ah, irmãos Arrependimento Até o papagaio fala Agora não Não sei o papagaio O papagaio tá falando demais Agora eles estão ensinando As calapicitas A falar É, tô mais além Até as calapicitas Tão falando agora Eu quero ver Eu vou botar em prática Aleluia Eu quero ver Se o Tiago disse Aleluia Que nós não devemos Só falar Mas fazer Não devemos ouvir Devemos praticar Vai ter que se arrepender Aleluia Arrependei-vos É se arrepender Do homem que mudou No filho Que mudou errado É se arrepender Quando roubava Pra não roubar mais É se arrepender Do pecado que fez Se quer A pior do que erra Se tiver Outra oportunidade Não cometer O mesmo pecado Isso é o evangelho de Deus O evangelho de arrependimento Tô pegando os assinão Agora quando eu ir comprar Uma roupa Eu vou comprar Uma roupa de crente Agora quando eu ir cortar Um cabelo Vou fazer um corte cabelo De crente Agora quando eu ir comprar Um sapato Eu vou comprar Um sapato de crente Porque eu vou ser crente Aleluia 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 Tem alguém arrependido E quer orar Você manifesta Não vou praticar mais Vou mudar Muda-nos 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 Jesus não voltando Muda-nos Se arrependa Quando eu botar o teu filho Se arrependa Quem sabe Quando eu botar a filha Fale com Deus Mesmo eu não querem pro teu filho Diga se eu tivesse Ele botar o nome Com base Nas escrituras Sagradas Fale Se eu tivesse Se eu pudesse Voltar atrás Se eu não pudesse Voltar atrás Vai voltar Foi me enviando Mas reconheça Senão teu filho Vai carregando Por que que Deus Trocou o nome de Saulo E se não Se Saulo Não Se nem de Saulo Se não for o nome ruim Vou botar o nome de Paulo Apóstolo de Jesus Cristo Olha Esse nome Esse nome de Jacó Não dá Se enganou todo mundo Vamos trocar o nome de Vamos botar o nome de Israel Olha Aleluia Vamos botar o nome de Israel Vamos Deixa eu trocar o nome de Abraão Vou botar o nome de Abraão Aleluia Quando Deus trocava o nome A maldição Era quebrada Aleluia O suco Eles me usaram Aleluia Lá em que ele milhou Diz que ele me ama Em pia lábias Que ele me queou Mantu E ela mandaria Assim Deus está dizendo Que hoje É uma noite De lamentação Pelo nome Que tu colocou Em nossos filhos Receba a palavra de Deus Assim diz o Senhor E as coisas Para tua vida Irão mudar esta noite Se havia um arrependimento Em vosso coração Diz o Senhor Oramos Espírito de Deus Preguei tua palavra Aleluia 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 E eu peço Para te alegrar Os corações Que se entristeciam Meu Deus E ajuda Eu E os demais Irmãos Suportam O poder Da palavra Ao santo Da palavra Porque aqui na terra E no céu Tu é conhecido Pela palavra Tu diz que é o verbo De Deus E o verbo É a palavra E a tua palavra Deve na igreja Nesta noite Está no céu Também Eu oro Pela tua igreja Eu oro Pelo teu povo Eu oro Pelo teu rebanho Eu oro Pelo seu Levantar empresário Eu tenho Esses jovens Essas crianças Eu oro Pelo seu Levantar pastores Eu oro Pelo seu Levantar pessoas Bem sucedidas As meninas Jovens Oh meu Deus Levanta Ajuda Ajuda A estudar Ajuda A avançar Ajuda A crescer Toda maldição Do nome Dessas crianças Que acompanham Eu quebro agora Toda maldição Do nome Dessas pessoas Que acompanham Eu quebro agora Eu quebro Toda maldição E eu libero Maldição E eu abençoo O nome Dessas crianças Eu abençoo Esta mãe Este pai Que se arrependeu Enquanto eu preguei Mas o que não Se arrependeu Meu Deus Fica aí Estudência Mas os que se arrependeu Eu quero Meus falos Seus filhos Que tem nome Profundo Nome de amor Nome de artista Nome meu pai Querido Que foi atacado Não sei Que aonde Eu quero Pente O Senhor Quebrar Todas as maldições No nome De Jesus E você Diz amém Amém Olha Vocês veem Irmãos Eu aborava em Palmeira E tinha uma mulher lá Que tinha um filho Por nome De Lúcima É